O objetivo é promover uma conversa entre os graduandos de letras e os intercambistas para quebrar estereótipos culturais e linguísticos. O café acontece uma vez por semestre e a ideia é justamente juntar os alunos das diversas línguas. Então nós trabalhamos com inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e japonês. Então esses intercambistas vêm falar do país deles, da experiência de estar fora do seu país, de fazer o intercâmbio fora, essa experiência em si está longe da família, está longe do seu país e é muito enriquecedor. A ideia surgiu a partir de uma demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Em 2015, o CELIM passou a oferecer bolsas para alunos do PROBEM. O projeto cresceu e passou a beneficiar todos os estudantes da UFPR. E aí nós começamos, como um projeto de extensão, a agregar outras atividades, além dos cursos de línguas, que acontecem normalmente aos sábados ou algum dia da semana. Nós agregamos então o café cultural e outras atividades, como o cine-debate, que os alunos assistem um filme e depois fazem um debate sobre as temáticas trabalhadas naquele filme. Alguns passeios, por exemplo, visita bibliotecas, visita outras instituições que trabalham com línguas estrangeiras, como o Instituto Cervantes, a Lência Francesa, o Instituto Goethe. Rodrigo Fiorez é estudante de letras e integrante do projeto. Ele acredita que iniciativas como essa são muito importantes, tanto para os bolsistas, quanto para os estrangeiros. Os nossos alunos já estão procurando aprender e nesse processo eles vão ter essa disposição maior. Então ali eu acho que é uma oportunidade interessante para eles conhecerem a cultura do Brasil e também para os nossos alunos conhecerem a cultura deles. Daniel é dos Estados Unidos. Já está no Brasil há 17 meses e fala bem o português. Com a data de volta para a casa marcada, ele gostou muito da experiência. Ter oportunidades para os alunos e também para nós interagir e conversar sobre qualquer coisa, mas é mais esse contato com a língua que é a parte mais importante. No Brasil há cerca de um ano, Emmanuel veio de ainda mais longe. O Ganes comentou sobre como esse projeto foi importante para essa troca com os brasileiros. Last weekend, we went to one campus, which is for UFPL, and we went to discuss something about the culture activities here in Brazil. And we talked much about Brazilian food, that of their Brazilian culture, especially about their dancers and the people that live in Brazil. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus, which is for UFPL. And we went to one campus. Obrigado.